É isso aí galera, beleza? Mais um vídeo interessante pra vocês BR-116 sentido norte Já já chegaremos em Serrinha Quero compartilhar com todos aí O atual status da rodovia nesse trecho Vocês podem ver aí a obra da duplicação Lado esquerdo e lado direito Vamos aqui retroceder na humildade Isso aí Fez outra passagem Observou o campo satisfatório Vamos novamente com seta pra esquerda Vocês podem ver à direita do vídeo aí Essa barreira perimetral Delimitando o espaço da rodovia Com a futura rodovia Justamente na obra de duplicação Portanto, sugiro aos meus amigos a atenção dobrada Como se não bastassem os riscos Ainda tem esse acostamento muito curto Que não atende a necessidade de uma parada emergencial Até mesmo aquele momento que você desvencilha Da possibilidade de um acidente Então, dirija com segurança Respeite o limite de velocidade Faça ultrapassagem apenas na faixa seccionada Quando a condição for favorável Do lado esquerdo Vocês podem ver um grande desnível Do trecho da vegetação com a rodovia Então, quem está no sentido oposto Obviamente subindo Também está correndo esse risco Tá bom, galera? Conforme eu havia prometido Informei aos meus fiéis inscritos e visitantes Que eu estaria fazendo Esse vídeo pra dar mais uma ideia E dimensão Essa é a geografia local Já já chegaremos em Serrinha Temos aí, ó Fim das obras Sinalização vertical Lembrando que aquele pigmento Alaranjado É de jurisdição Do DENIT Responsável por estar nos informando No sentido de mudanças De pavimentação asfáltica Toda e qualquer obra Cabe ao DENIT Estar viabilizando Essa sinalização E aqui, praticamente Exatamente nesse trecho Acaba O trecho Da obra De duplicação Do lote 4 Da BR-116 Precisamente Chegando No município de Serrinha Conforme vocês estão vendo aí Já a característica interiorana É isso aí, galera Um videozinho básico Rápido e objetivo E eu vou finalizar por aqui Tá bom? Espero que tenham gostado Que Deus abençoe o carão de vocês Saudações E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Tchau E até os próximos vídeos